E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay, Desafio dos Sete Bebês. Boa, estamos aqui acordando daquele jeito que a gente ama, que é com o choro do bebê. Meu Liriozinho, fica quietinho. A minha felicidade é que amanhã a gente vai te envelhecer. A gente segue a regra aí do envelhecimento normal quando criança. Porque a gente não é obrigado, pelo amor de Deus. Então a gente sempre envelhece após três dias sim. Hoje é o segundo, amanhã a gente envelhece, cresce ele bonitinho, maravilhosamente, graças a meu bom Deus. Hoje é domingo, dia da nova habilidade. Acho que pra gente não é tão interessante assim, tipo, ah, focar numa habilidade hoje nos tempos de hoje, né? Um ou outro precisa de uma habilidade aí por conta do trabalho, se eu não me engano. Marcelo precisa de lógica, né? Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, ó. Venceu uma lógica, então eu acho que quanto mais lógica ele tiver, melhor. Quem tá com fome, com sodo, com nada, vou botar pra jogar já, pra subir essa habilidade rápida. Quem é bom? A Moacir. Moacir é muito bom pra habilidade. Moacir, você vai comer aqui esse alimente. Pega aqui uma porçãozinha básica. E aí você vai tocar piano até seus dedos caírem. Será que tem mais alguém que precisa urgentemente? Deve ter, mas eu não vou lembrar. Deve ter, mas eu não vou lembrar. Mas se eu for lembrando de acordo aí com o dia, a gente vai fazendo pra subir as habilidades e tudo. Olha, depois que eu tranquei os banheiros, tá muito mais organizado. O único problema é que às vezes eles estão lá em cima. Aí eles descem pra ir no banheiro, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Tô falando pra vocês. Ela vem pintar sozinha. Eu só lembro de colocar ela pra pintar quando ela vem pintar sozinha. Fazer o esquema aqui já pra liberar pra ele. Ele vai ser a única pessoa que vai ter acesso a todos os quartos porque ele costuma reparar, né? Então reparar aí rapidinho. Depois eu preciso começar a... Como que é o negócio, gente? Você conserta lá pra ficar melhor, meu pai amado? Esqueci agora o nome. Aprimorar. Aprimorar pra poder... Pra parar de quebrar as coisas, né? Pra parar de quebrar. Essa é a grande realidade, ó. Atingiu nível 8 na habilidade de piano. Perfeito. Essa família que teve aí as suas primeiras desilusões... Desilusões? Desilusões? Calma, meu pai amado. Desilusões amorosas? Às vezes dá um bug na minha mente comum. E que é normal? É normal, acontece. Todo mundo passa por isso. Só que, gente, pelo amor de Deus. Um, pelo menos, desses sete tem que se dar bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos já fazer a lição de casa hoje. Porque amanhã começa uma nova semana, uma rotina intensa. Aliás, você precisa fazer trabalho. Ah, aqui o tablet dela. Deixa eu botar aqui no inventário da Morgana. O trabalho tá incrível. Então eu já vou enviar. Já envia. Em nome de Jesus Cristo. E onde que tá a lição de casa? Aqui, ó. Lição de casa no chão. Ô, mano. É chatinho, viu? Eles ficarem jogando a lição de casa no chão. Olha só. Agora, tá tocando bem bonitinho. Parabéns. Vai, ah, coitado. Vibra ele. Apoia ele aí. Isso. Apoia o teu irmão. Muito irritada de mensagem de drama. Por que alguém mandaria isso? Eu aposto que é o Nixon mandando mensagem. Você merece alguém melhor, viu? Mas vocês sabiam que eu sinto aquela pitada de novela mexicana? Que Dona Márcia mandaria um oi pro Nixon, sabia? Eu sinto isso. Acho péssimo. Péssimo. Por a oi da irmã. Ainda mais sabendo, né? Que é alguém que traiu. Se a pessoa traiu uma vez, gente, ela traiu outra. Eu sei. Eu sei. Você que tá... Ai, que deu uma segunda chance pro amor da tua vida. Ai. Tomara que seja verdade isso aí. Aqueles, né? Não querem se desanimar. Imagina. Longe de mim. Tô brincando. Tô brincando. As pessoas mudam, gente. As pessoas mudam. Inclusive você também, tá? Que eu falei da pessoa que tá com... Com a pessoa que tá... Mas você que traiu aí. Você pode mudar também, tá? Eu sei. Tô de olho em todo mundo. Você acha que não? Eu tô de olho em todos vocês. Tá? Liriozinho do Campo Celeste tá aqui de boa. Vamos fazer um cuidado muito eficiente com o bebê aqui. Né? Ai. Não, pera. Mariana pra subir as habilidades tudo dela de criação e educação. Vamos fazer o quê? Trocar a fralda. Vamos sacudir de leve. Vamos fazer uma careta. Vamos conversar. Ai, meu Deus. Vamos fazer tudo. Sabia que as ideias iam vindo. Iam vindo, iam chegando. Olha aqui. Ele já chegou no nível 9. Meu Deus do céu. Ele tava no nível 7. Cara, o dia de habilidade é muito bom. Então a gente tem que aproveitar. Mais alguém aqui pra subir alguma habilidade distinta? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada em todo mundo que tem um nível alto em alguma habilidade. Por exemplo, ó. Culinária, videogame. Você videogame, menina. Porque você tem aqueles negócios da faculdade. Você tá indo tão bem. Joga aqui. Porque o ponto do videogame sobe tanto pelo computador, tanto pelo videogame normal, né? Será que eu vou botar pra ela jogar nos dois? Joga com frontocinho, ó. Joga com frontocinho. É isso, é isso. Eu vou olhando um por um pra ver qual habilidade tá mais alta que a gente precisa. Mário. Mário mecânica. Fato. O que eu posso fazer pra ele fazer? Aprimorar as coisas. Instala um bidê. Um bidêzinho, por que não? A felicidade descarga superior e reduz a frequência dos entupimentos no vaso sanitário. Então vamos lá. Vamos acrescentar aqui. E nesse aqui também. Calma, esse aqui já tem o que? Adicionar autolimpeza. Ah, esse aqui não tem autolimpeza. Cliquei pra ter autolimpeza também. Então ele vai subir a habilidade de mecânica dele aqui. Marcelo já tá aqui na lógica. Perfeito. Pode subir a sua ginástica também, pra você continuar batendo em todo mundo e não apanhando. Morgana. Culinária violino. Ela é meio diferentona, a gente podia dar o violino pra ela, né? Ah, toca um violininho aí. Ela sempre gostou, desde criança, né? Por que não? A gente sobe, um hobbizinho pra ela. Só esperar ela terminar aqui, porque se eu colocar ali, ela vai cancelar, porque essa ação foi autônoma. Então só esperar ela terminar de comer, depois a gente vai lá. Tá, próximo você já tá aqui no piano. A Magali pode ser os drinks, né? Mas teria alguma coisa assim, um pouco mais útil mesmo? Não. É, acho que a mixologia também é a cara dela, né? Então vamos lá. E Mariana tá aqui, só na interação com a criança. Vai. Todo mundo ocupado, cada um no seu cantinho. Sem bagun... Ô menina, você tá cozinhando de novo? Também não, não exagera, né? Exagera. Come aqui de boa, tá? Você tá com come, come. Depois você vem aqui e toca. Ei, Mariana. Ah, era só que faltava. E aí, Mariana? Um dos meus amigos ficou sabendo como você é incrível e está afim de conhecer você. Posso passar o seu número? Mano, que cara do caramba, velho. Que cara do caramba. Marcelo, faça o que for preciso. Sim, pode passar. Pode passar. Pensando em pegar o irmão dele, só de raiva. Esse menino... Olha, eu sabia, viu? Olha lá, olha lá, chegou no 10. Aí, moleque, chegamos no 10 no piano. Perfeito. Agora, por um acaso, você consegue escrever música no piano? Não tem... Compô música. Compô música aqui. Um tema misterioso. Vamos compor uma música pelo piano. Agora... Meu pai amado, caiu um raio aqui, gente. Vocês ouviram? Olha isso. Jesus Cristo. Enfim, agora ele consegue compor música pelo piano e pelo violão. Olha aqui, chegou as coisinhas nossas. Paz, saque, paz, menina, tudo, né? Nossa, meninas, eu juro pra vocês que deve ser um saco, viu? Tem que ficar comprando esse negócio na farmácia, tem que estar guardando eles na bolsa, tem que ter ali o tempo inteiro. Jesus Cristo. Bom, uma hora da tarde, Magali. Chega aí, bora fazer um almocinho. Não posso esquecer também da lição de casa, né? Lição de casa a gente precisa fazer pra amanhã, porque senão a gente fica na maior correria. Ó, a Mariana já chegou no nível 5 na habilidade de educação, educação. Não, ó, eu acho que o melhor mesmo é ela, é Mariana, pra subir essa habilidade aqui. De resto, é mais tranquilo, mas ela é o foco mesmo. Conversa, saco de leve. O Marcelo já fez as lições de casa dele hoje. Aliás, da de amanhã. Mentira, mano. Mentira. Ele é muito centrado nesse negócio aí da faculdade e tal. Por mais que ele tenha burlado uma vez ali, ele é muito centrado. Ele faz as coisas muito corretas, assim. É tipo, é muito tipo, eu sou um menino exemplar, eles nunca vão desconfiar de mim, sabe? Ele é muito isso. Tipo, eu sou um anjinho, minhas notas são boas, ninguém vai se desconfiar. Que eu roubo, que nem um doido. Que eu bato em todo mundo e etc. Bom, ótimo. Você já tá em que nível aqui desse violino aqui, meu pai amado? Oito! Tava no seis, gente. O dia de habilidade ajuda muito. Bom, Marcelo, lição de casa. Fez? Tenho uma lição de casa pra fazer, faça. Depois você termina aí. Pelo menos a metade ele já começou aqui da composição. Ih, nível de celebridade perdeu. Ele perdeu o nível de celebridade dele, coitado. Caramba, ele tem quatro músicas lá no Sims 5. Lança essa faixa aqui. Pô, ele deve ter mais fama. Magali, terminou a lição de casa dela? Terminou a lição de casa dela? Nossa, gente, eu tô muito adiantado. Tô de cara. Mariana deu um tempo aqui pro Lírio dormir, né? Porque aí a interação, isso é uma interação que o menino não tava dormindo, coitado. O lição de casa perdido tem uma lição aí. Você já fez a sua lição? Você não fez, então faça. Meu pai, chega com esse violino. Pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa, linda. Vende aqui, ó, pra colecionador sua arte, você. É melhor pintando. Mariana, Mariana, Mariana. Troca a frase da suja desse menino. Faz uma caretinha. Pergunta qual é o problema. Conversa e balbacia. Balbacia. E balança esse garoto. Anta que minha cabeça exploda. Aspiração do mar a gente concluiu, gente. Eu não tinha me ligado. Ou já tinha? Ah, a gente já terminou. Que legal. Marcelo, falta... Ah, entrar na carreira de criminoso. Ele vai entrar assim que ele terminar a faculdade. Morgana. Completar cinco obras-primas. Tamo quase lá. Falta só mais uma. Quem sabe não é essa. E aqui, o Master voltou. O Master voltou a ser celebridade e uma estrela. Ele também precisa compor só mais uma música. A gente tá aí terminando, né, a composição. Falta mais um pouquinho. Essa daqui. Vamos entrar num campeonato profissional aqui. Conforme um tossinho solo. Entrei. Deixa eu ver quanto que tá a habilidade dela de videogame. Sete. Será que a gente consegue pegar um segundo lugar, pelo menos? Seria bom em primeiro. Vamos ver. Mentira! Mentira! Que ela fez uma obra de arte aqui. É obra de arte, obra-prima. Quer dizer, concluímos a aspiração. Mais uma que a gente concluiu. Gente, tamo finalizando, meu pai. Não acredito, gente. Tamo finalizando. Ai, queimou aqui o letreiro, meu pai. O letreiro queimou. Por favor, Marinho, Marinho, Marinho. Por favor, repare. Marxa fez a lição de casa também. Gente, todo mundo fez a lição de casa. Eu tô besta. Eu tô besta que eu consegui fazer todo mundo fazer todas as lições de casa hoje. Mentira! Nossa, eu tô muito feliz. Ah, ó, você. Acorda, que é a sua próxima aula. Que é a da lição de casa. Só você faz ela antes de você dormir. E aí você também alimenta seu filho, tá? Dá mamadeira aqui pra ele. Sacode ele um pouco de lé. Tudo pra subir a habilidade. Não, gostei. A gente acabou não saindo. Mas eu concluí muita coisa aqui que eu queria. Subiu umas habilidades legais. Tá sendo totalmente útil aí pra gente. Terminou de compor a música. Qual que vai ser o novo... Não, habilidades nível mil. Ai, não dá pra ser mil, ó. Vai ser dez. Habilidades nível dez. A gente sempre escreve. É uma música do que tá acontecendo no momento, né? Vamos licenciar aqui a música. Teclado portátil. Ah, meu Deus. Tomara que dê bom. Que vire um sucesso, um hit. Que a gente consiga aí... Chegar em primeiro nas paradas. Não é mesmo? E suba ainda mais a nossa... Mais uma obra-prima. E suba ainda mais a nossa fama. Porque ele tem uma fama pouca, né? Uma fama pequena. Olha aqui. Mas já chegou em terceiro lugar. O que não é nada mal. Mas isso também indica que há bastante pra melhorar. Não, perfeito. Ganhamos trezentinhos ali, viu? Sem pra nos inscrever. Ganhamos trezentinhos. Tá ótimo. Tá perfeito. Ai, amei. As coisas tão... Tão se encaixando, pelo que parece. Só falta a nossa vida amorosa se encaixar também. Bom, dez horas do povo já tá tudo cansado. Você vai fazer o quê? Mas você vai dormir. Vai dormir. Que tá maior sujeira, hein? Olha o tanto de comida que tem aqui, meu pai. Deixa eu guardar isso aqui pra não desperdiçar. Vocês tão com sono, né? Aproveita a comida aqui, tio Monte. Menina do céu. Usa aqui. Gente, você não comeu? Você não fez nada? Meu pai amado. Coitada. Coitada. Come alguma coisa aqui. Jesus. Mano, nossa grana. 75 mil simônios. Eu acho que eu vou colocar a... Qual que é o nome do negócio mesmo, gente? A pia. A pia de volta aqui. Porque eu acho que não tem mais necessidade de a gente ficar arrastando pra cá. Eu tô tão acostumado a arrastar. Mas eu acho que já não tem mais tanta necessidade de a gente arrastar. O que vocês acham? A gente monta a pia aqui de novo. E eles passam a lavar a louça. Não tem problema. Não tem um porquê da gente ter. Ó, 144. 144 do que, pai? Que a gente ganhou. Ai, o bicho maldito aqui. É, o kit de limpeza, mesmo depois da atualização, ele continua bugado. Melhorou? Tá menos pior do que tava antes? Tá menos pior. Mas ele continua ruim. Morganinha tá aqui. Pinta a gente. Ela não para de pintar. Olha a obra de arte dela. Obra prima. Combina com o quarto aqui, hein? Esse amarelo. Combina com o quarto. Gostei. Moldurar aqui. Sem moldura eu achei que ficou melhor. Sem moldura tá melhor. Vai dormir também? Já que tá todo mundo dormindo, menina. Vem, dorme. Amanhã você se diverte um pouco. E é isso, gente. É isso. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.